Essa perspectiva que nós poderíamos apontar aqui para falar de regularidades, de descontinuidades, ressaltando que descontinuidade não é ruptura total. A descontinuidade é uma reordenação de saberes a partir de uma episteme, a partir de uma ordem dos saberes de uma época determinada. Basicamente é isso. Foucault, por exemplo, não tratou das assim chamadas ciências duras, porque, dentre outras coisas, ele estava interessado como que o homem surgiu na modernidade como sujeito e objeto de saber para uma ciência possível. E tentar mostrar que essa ciência possível, chamada ciência humana, ela é muito frágil, porque esse homem nem sempre existiu. Ainda que a natureza humana tivesse existido na Idade Clássica, o homem, enquanto sujeito e objeto de saber, é uma invenção moderna e, na contemporaneidade, ele está prestes a desaparecer quando ocorrerá, ou ocorreria, uma nova descontinuidade na ordem dos saberes. Então, é preciso situar essa questão a partir de uma delimitação arqueológica e o propósito desse autor em tratar especificamente das assim chamadas ciências humanas, ao contrário das chamadas ciências duras. E sobre a questão das regularidades, sim, cada época mantém também as suas formações discursivas, as suas regularidades, a partir das quais esses saberes são apreensíveis e a partir das quais é possível atribuir a eles uma verdade. E, basicamente, nós poderíamos resumir assim essa diferenciação entre um método arqueológico aplicado às ciências humanas, ou às ciências do homem, né, e o método da epistemologia histórica francesa, que estudou outra classe de ciências, né, as assim chamadas ciências duras, como também fez não só o Jorge Canguian, mas...